Vamos a alguns trechos? Tem uma hora em que o querido Luiz Megali faz uma pergunta ao governador e eu selecionei um trecho da resposta. Vai lá. Governador, prefeitos gaúchos reclamaram da lentidão do governo federal, de uma suposta lentidão, em disponibilizar recursos para o Estado. Não vou entrar no mérito da reclamação, a palavra indignados foi utilizada. O senhor compartilha dessa indignação? Como é que está o ritmo de liberação de verbas pelo governo federal e a relação entre o governo do Rio Grande do Sul e o governo federal nesse instante? Eu acho que a boa vontade do governo federal, quero dizer isso, os ministros têm sido atenciosos, tenho falado com o presidente Lula quase todos os dias, falado com ministros como Haddad, como Valdeus Góes, o ministro Pimenta, tenho sido bem atendido. É natural da burocracia da máquina pública que demora um pouco às vezes para virar a chave e conseguir passar para um novo estágio de maior facilidade e compreensão da urgência que a gente tem aqui. Eu acho que nós vamos chegar lá, ainda não está isso bem acertado, mas vamos chegar lá para que a gente possa ter a liberação dos recursos o quanto antes. Por exemplo, os prefeitos aí vão ter uma perda de arrecadação por conta de muitas semanas com serviços comprometidos, vai atingir a arrecadação de ISS, vai dificultar a vida deles. Nós defendemos que haja um repasse extraordinário do fundo de participação para esses municípios, para ajudar esses municípios agora com esses custos adicionais e inclusive manter os serviços básicos em função da perda de arrecadação pelo impacto econômico tremendo que existe sobre o tema. Com todas as vendas, governador, o senhor está um pouco perdido. E não sei se não tinha informação ou se decidiu não passar, mas já foram repassados em dinheiro 157 milhões mais 60 milhões da saúde. Então, governador, é preciso que o senhor deixe isso claro. E não tem burocracia nenhuma, basta preencher uma folha e o dinheiro foi repassado. Acontece que há casos como o de governador de Farroupilha, cujo município nem foi colocado... Prefeito, né? Entre os municípios... Oi? Prefeito, você acabou falando governador. Ah, prefeito de Farroupilha, que nem pedido tinha. Aliás, o município nem está entre aqueles com calamidade. Felizmente, foi muito pouco atingido. Então, tem de falar, já foram enviados em dinheiro 157 milhões. E esse dinheiro, para você saber, esse é o dinheiro para a emergência das emergências. Aí, depois, ele fala da questão do ISS. Essa é uma outra etapa. Da ajuda. Porque ele próprio... Então, assim, quando você não é claro e não foi claro... Não, porque boa vontade... Governador, boa vontade, como diria Fernando Pessoa, é aquela que o dono do restaurante tem com o cachorro, que ele deixa ficar ali. Isso é boa vontade. Não é boa vontade. O dinheiro está indo para quem está pedindo. E não tem burocracia nenhuma. Basta preencher um papel. O que não pode é falar, me dá uma grana aí. Aí, não pode. Então, nós estamos falando de 220 bilhões, que já foram mandados praticamente. Tem que ser claro a respeito. Ah, não, mas isso é muito pouco. Não, estou falando, insisto, do dinheiro na mão. Eu não estou falando dos muitos bilhões. Porque nessa conta não está a mobilização de toda a estrutura federal que está lá. Quanto é que isso custa? Alguém tem ideia? Não está a MP de desoneração de não pagamento de dívida. Não está aqui. Não estão os 11 bilhões. Eu disse que é dinheiro mesmo, que nunca mais vai precisar pagar. Não vai precisar pagar. Até porque ele não tem noção de quanto precisa, porque ele foi indagado. Quanto dinheiro? Qual o tamanho? Quanto dinheiro? Vai lá. O senhor e sua equipe já conseguiram fazer alguma conta de quanto dinheiro será necessário, quanto esforço será necessário para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, ou pelo menos para iniciar esse trabalho? Olha, Megali, essa conta é bastante complexa. Em primeiro lugar, porque a água não baixou ainda. Nós estamos com o nível elevado do Guaíba subindo, inclusive, novamente, nesse momento. Cidades que ainda estão impactadas, levantamentos que ainda não conseguiram ser feitos porque sequer se acessou, se conseguiu acessar as localidades. Tem cidades atingidas ainda na Zona Sul, que também estão inundadas ainda, e a água vai demorar para baixar. Qualquer número que se coloque ainda é impreciso. A gente sabe que serão dezenas de bilhões de reais. O gesto que o governo federal faz em relação à dívida é importante, mas ainda não será suficiente. É importante porque dá fôlego ao estado. Todo mundo que conhece o Rio Grande do Sul sabe, é um estado que estava até pouco tempo com dificuldades de pagar os salários dos servidores, de pagar os hospitais, de pagar as suas contas básicas do mês. A gente, nos últimos anos, fez um monte de ajustes e conseguimos botar as contas em dia. Mas a capacidade fiscal do estado ainda é muito limitada, por conta dos passivos que se acumularam ao longo de muito tempo. E esse alívio, ainda que temporariamente sobre a questão da dívida, nos dá um pouco mais de fôlego. Mas o desafio é gigantesco e nós vamos precisar ainda de muitas outras ações do governo federal. Sem dúvida, muitas outras ações, outras que já foram feitas e muitas outras foram feitas, e o alívio da dívida, o temporário, diz respeito a 12 bilhões. Os 11 bilhões não é temporário. Qual a dificuldade de passar a informação certa? Porque o senhor colabora para evitar a fake news. O senhor tem apoio importante de uma base também reacionária do Rio Grande do Sul, que está ajudando a alimentar a fake news? O senhor tem que ajudar a desfazer. Para o bem da população gaúcha? O problema é que está havendo uma mistura de conceitos. Então, o que é que se quer, afinal de contas? O senhor tem que ajudar a ter fome, afinal de contas?